A retada que é desse meu mutim, aqui quando vem na Bahia, nessa terra nordestina, a gente se lembra que aqui é terra de lutas libertárias. Aqui, o presidente Lula decidiu vir andando na rua, junto do povo, porque esse é um dia de muitos significados. O 2 de julho é o dia da luta da independência que estamos comemorando 200 anos, mas é preciso que se diga que nós estamos hoje dizendo que a luta da independência continua mais do que é necessária, porque nós estamos diante de um cenário de ameaça à nossa soberania, à nação, e é por isso a necessidade.